No Seguro Segundo andar, meu apartamento, a sala tão fria O vento batia na minha janela, meu gosto molhado Lágrimas caíam sobre o tapete da sala vazia Aqui não tem vida, pois a minha vida já não existia Veio o desespero, saí como louco, correndo pra voar Estava semi-nuo e abracei você, implorando ajuda Me desculpe amigo, eu não te conheço, não me deixe agora Me leva pra algum lugar, preciso falar Vou desabafar, perguntar a você Já sofreu de amor, já se apaixonou por alguém um dia Você vai entender, ao saber o porquê Da minha loucura se inseminua no meio da rua Meu amigo, dói, dói, dói Se essa dor não passa Minha alma rasga Meu peito explode de tanto chorar De amor esbrinquei De amor estuvidei E hoje estou sentindo o abismo ao passo Dos meus pés Vem o desespero, saí como louco, correndo pra voar Estava semi-nuo e abracei você, implorando ajuda Me desculpe amigo, eu não te conheço, não me deixe agora Me leva pra algum lugar, preciso falar Vou desabafar, perguntar a você Já sofreu de amor, já se apaixonou por alguém um dia Você vai entender, ao saber o porquê Da minha loucura se inseminua no meio da rua Meu amigo, dói, dói, dói Se essa dor não passa Minha alma rasga Meu peito explode de tanto chorar De amor esbrinquei De amor estuvidei E hoje estou sentindo o abismo ao passo Dos meus pés De amor esbrinquei De amor estuvidei E hoje estou sentindo o abismo ao passo Dos meus pés Dos meus pés Hoje que a noite está calma E que a minha alma esperava por ti Apareceste afinal Torturando este ser que te adora Volta Fica comigo só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta meu amor Fica comigo Fica comigo Não me despreze A noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Hoje que a noite está calma Volta E que a minha alma esperava E que a minha alma esperava por ti Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo